Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valdir Santana da VS Produções 4K Nesse vídeo eu vou tirar a dúvida de um inscrito do canal Referente a console i24 A dúvida é sobre a entrada RCA da console Se seria possível utilizar VS nessa entrada É possível sim utilizar essa entrada Utilizando os VS, saindo da placa de áudio do seu notebook E entrando aí nessa entrada da console Só que você tem que habilitar essa entrada Que às vezes possa ser que na sua console não esteja habilitada essa entrada RCA Você vai conectar o cabo ali e não vai ter sinal nenhum Então você tem que habilitar Eu vou mostrar nesse vídeo como habilitar essa entrada, beleza? E se você tiver mais dúvidas sobre a console Deixe aí nos comentários Ou então clique aqui nesse link Tem um link aqui em cima Na qual eu fiz um tutorial completo sobre a console i24 Lá vou estar falando sobre as entradas Sobre como mixar, utilizar equalizador, compressor, delay, reverb O gate, tal Como você mixar pelo celular Como você habilitar a console no computador através de cabo de rede Vários detalhes vai estar explicado nesse tutorial Que eu deixei o link aqui em cima Para vocês clicarem Beleza? Bom, então vamos lá A aula de hoje Essa pequena dica aí de como habilitar o RCA Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí Alguma dúvida específica que eu vou e respondo para vocês Beleza? Então vamos lá Bom, estamos aqui com o painel da console aberta Você vai clicar aqui nessa catraquinha Aqui em cima E vai abrir essa janela Então o que acontece? Você vai clicar aqui em PET Que eu não vou falar sobre as outras opções Porque eu já falo isso no tutorial completo Que eu deixei aí no canal Então eu vou aqui, você vai aqui em PET Vai aparecer essa janela Se por acaso na de vocês não aparecer essa janela Vai aparecer qualquer outra opção clicada aqui Você vai clicar aqui em Channels E HWins Que são as entradas Beleza? O que acontece aqui? Você vai notar que vai estar habilitado do 1 ao 20 Está habilitado Que são as 10 entradas Canon de cima Na parte da frente da console Tem as 10 entradas com o cabo de microfone E embaixo 10 entradas P10 20 E aquelas duas RCA na lateral Seria essa Line in L aqui E Line in R Note que não está habilitado em nada aqui Então vamos habilitar Então você vai clicar aqui O L em L Você vai clicar aqui no L em L Clicou aqui O L em R Você vai clicar no L em R Já está habilitado Você vai encontrar aqui os fades delas aqui Vamos mostrar o fades Aqui está o fades Do L em R e o L em R Entendeu? Então essa entrada de linha estéreo aqui está aqui Se por acaso você não quiser Utilizar o volume O fade aqui Nesse L em L em R Eu quero usar Na sequência aqui 21 e 22 Porque eu tenho até o 20 Que é as 20 entradas Com cabo Canon e cabo P10 E eu quero usar na sequência Aqui 21 e 22 É só você habilitar Para o canal 21 e 22 Vamos mostrar como é que faz isso Vai na catraquinha novamente aqui Aqui a gente colocou no L em E no L em R No caso L em L O Line em L e Line em R Vamos colocar aqui no 21 O Line em L no 21 E vamos desabilitar Esse de baixo aqui Você clica e segura Que ele vai desabilitar O R também Clique e segura e vai desabilitar E vamos deixar habilitado aqui O L em L no canal 21 E o L em R no canal 22 Entendeu? Então ou seja Você vai controlar já O sinal de áudio Do RCA Através do canal 21 e 22 Beleza? Bom, espero que tenha Tirado a dúvida de vocês Qualquer dúvida Deixa no canal aí Nos comentários Que eu terei o prazer De estar respondendo pra vocês E não deixe de assistir O tutorial completo aí Dessa console maravilhosa Que está aí no canal também Beleza? Um abraço Fique com Deus E até a próxima